Ao vivo da Passarela do Samba em Porto Alegre, já já a União da Vila do IAPI na Avenida. E prometendo muito, União da Vila do IAPI traria 1.200 componentes para a Avenida, vai trazer 200 a mais. Quer dizer, vem surpreendendo já a União da Vila do IAPI. Como disse o Cláudio Brito, prometia surpreender, já surpreende aí, 200 componentes a mais, União da Vila do IAPI. Bom, vamos com a Helena Martinho lá na dispersão, Helena. Olha a festa que virou a dispersão. Os imperadores ainda tomam conta aqui da área da dispersão, está chegando todo mundo. Mas a gente está com uma pessoa muito especial aqui, que desfilou pela primeira vez nos imperadores. O Daír, primeiro mestre sala, que saiu da restinga para desfilar na rival número 1 da restinga. Como é que foi essa emoção de encarar o povo todo, as arquibancadas, numa nova escola, Daír? A princípio existiu um grande nervosismo, né? Aquela expectativa, será que vai ser bom, será que vai ser mal, será que a bancada vai aceitar. Mas imperador é alegria. A partir do momento que eu comecei a ensaiar, o pessoal começou a me aceitar e eu a me dedicar. Foi ótimo, eu adorei. Não quero mais sair mais. Imperador agora para sempre? Até morrer. A gente ia gostar. Muito bem. E a gente está aqui com o Turco, da direção da escola. Turco, a avaliação de vocês. No começo foi meio tenso o fato de não ter as fantasias. Quatro alas deixaram de sair mesmo? Como é que foi? Não, a gente já tinha excluído essas alas do organograma da escola. Só que o organograma que foi passado para a imprensa era o organograma antigo. No computador da associação já não existe essas alas. Vocês sabiam que não iam chegar as fantasias a tempo, então? Não, nós sabíamos que não existiam essas alas. Então não pode chegar uma fantasia de uma coisa que não existe. E aquela informação que o caminhão estaria em sombrio, que o caminhão estaria vindo, que as fantasias estariam para chegar, não estariam essas fantasias, não existiam? Não existia, isso foi informação desencontrada. Que alguém lançou como lançaram que o netinho do Negritude saíria no Abreal. Só a coisa boa que aconteceu na escola é que a escola provou mais uma vez que sem a imperador se passar na avenida não é campeão do carnaval. Quer dizer, levantou a torcida? Levantou a torcida e levantamos o título mais uma vez, isso eu tenho certeza. Já estão gritando que é campeão? Se Deus quiser, quinta-feira vai ser confirmado. Tá legal, Turco, valeu. Bom, a gente tem ainda escolas pela frente. Daqui a pouco vem o IAPI, depois a Restinga e ainda tem três escolas pela frente. Mas os imperadores, aqui na dispersão, já estão com aquele grito do campeão. Paulo Brito. É verdade, mas tem muita coisa pela frente. Fez um belíssimo desfile em imperadores do samba. Camarotes, Regina Lima. Oi, Paulo Brito, olha aqui, sabe o que é interessante? São 5h27 da manhã. Você aí de casa está acompanhando direitinho e aqui também no camarote, ó. Cheio de gente famosa. Vou dar mais um passeiozinho aqui. Você está vendo ali, o garçom não parou de trabalhar não, está servindo para todo mundo. Olha que turma que eu encontrei aqui. O pessoal, alguns da Imperatriz, Dona Leopoldina, que chegaram aqui há pouco tempo. A nossa Miss, aqui 2000, emocionadíssima pelo desfile, não? Nossa, eu estou completamente apaixonada pelo carnaval. Antes de sair na avenida, eu disse, olha que eu vou voltar mais anos. Agora, não tenho dúvida nenhuma, ano que vem, RBS TV vai me acompanhar na avenida de novo. Uma coisa boa, a gente quer que a Maria Fernanda na avenida ficou linda. Agora, tem o seguinte, eu vou falar para vocês. Ela, ai, ela já até se virou, pelo seguinte, ela disse que ela era a Luma de Oliveira, que ela ia vir aqui maravilhosa e arrasar. Eu acho que é melhor do que a Luma. Suzana Salsanha estava maravilhosa na avenida. Querida, eu acho que da Luma só falta coleira. Só, só, só. Mais nada. Mais nada, nada, nada. Mas voltar aqui para desfilar sempre é maravilhoso. Ai, primeira vez que eu desfilo aqui em Porto Alegre, sempre estou no Rio de Janeiro, estava aqui em Porto Alegre, esse voo saía. Saí, a convite do Nico, Nicolai Eves, da Marcia do Canto. E desse rapaz aqui. E desse rapaz aqui, ó. Não, porque, aliás, é rei da bateria. Rei. Eu quero só saber o seguinte, foi direitinho mesmo, assim, não foi, mentira, aquilo que a gente viu lá, bateria. A minha bateria é digital. O meu repnique é digital, eu ligo o botãozinho e só faço. Maravilhoso. Não, primeira vez, né, Icky? Que saí na bateria? Sim. Não, não. Sim, não. Não, o ano passado o pessoal da Imperatriz já estava participando do Tangos e Tragédias, participou de toda a temporada. Certo destaque. A gente estava malhando lá, ia nos ensaios, tocava tamborim, tocava tamborim no espetáculo também. Esse ano eu passei por repnique, porque me identifiquei mais, entende? Repnique Gomes. Repnique Gomes. Tem esse humor, né, gente? É uma maravilha aqui. Nécio Fagundes também, gaúcho, caiu no samba. Olha, eu tenho uma... Tive uma grande alegria hoje de estar representando a escola do meu mestre, Neri Caveira. E o Neri Caveira, desde os tempos dos festivais de música do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ir com ele, despilarmos aí pelos festivais de música. E ele, é claro, já que hoje está em casa, nos assistindo aí, cheio de emoção com as suas imperadores, eu estou aqui representando. Vim com a Cristina Cardoso, com a minha mulher, para representarmos essa que é, com certeza, a bateria nota 10. E a imperadora do samba tem no Neri Caveira o seu grande símbolo. E eu fico muito feliz de estar aqui representando ele. Inclusive tem um verso que diz assim, ó, salve Cartola, Carlinhos, Paulinhos, Martinhos e Neguinhos da Mangueira, mas abram alas para imperadores e Neri Caveira. Olha, nota 10 é esse grupo aqui, maravilhoso. Olha aqui, ó, Júlio César Santos, lá na largada, tem mais informações. A União da Vila do IAPI, que completa 20 anos de desfile, fala... Você se sente tendo essa participação na frente? Camarote durante o desfile, na frente ao camarote oficial, por exemplo? Dá, dá pra gente dar uma balinha antes do equipe, sim. Vamos lá, então. Isso aí. Um, dois, três... A evolução da comissão de frente do grupo Cadica, Borghetti e a Paixão Flamenca, comissão de frente da Vila do IAPI. Voltamos à concentração com você, DNA. Vem chegando, vem se posicionando a União da Vila do IAPI. Esse é o carro Abre Alas, carro muito bonito, a cor predominante é a dourada, a amarela. Esse carro é um carro que traz destaques femininos, várias garotas, várias mulheres, que são destaques do carro Abre Alas da União da Vila do IAPI. Uma das belas mulheres da Vila é a primeira porta estandarte, a Magda. E aí, Magda, como é que é levar o estandarte da escola por toda a avenida? É a maior emoção de tudo, todo mundo. A União da Vila do IAPI é a melhor escola de todas as outras, ela está vindo maravilhosa. Está certo, eu vou conversar aqui com o presidente, o Jorge Sodré. Sodré, como é que vem a Vila? Como é que vem a Vila esse ano? A Vila vem maravilhosa, como ela sempre foi, né? Comemorando seus 20 anos, vamos trazer uma das coisas mais lindas da nossa querência, que é a São Nicolau, a primeira querência do Rio Grande. Tenho certeza que vamos apresentar para esse público maravilhoso que está nos assistindo pela televisão nesse momento. Até gostaria de fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que me emocionar, agradecer ao meu pai e à minha mãe pelo que fizeram pela minha bateria. Nesses 45 dias, minha mãe não pode nem estar presente na aula das baianas. E teve um problema de coluna, mas agradecer a toda a minha comunidade e prometi, e vou cumprir, uma das coisas mais importantes para mim, trazer a minha Vila linda e maravilhosa. Um desfile muito especial. Para mim é muito especial. A previsão da escola era de levar 1.200 integrantes e acabou aumentando esse número. Em 1985, nós estamos escolhendo a escola mais querida do Carnaval, em 1985, na época da Ipatua. E essa escola veio crescendo, crescendo, teve seus problemas por administração. Tenho certeza que hoje, nesse ano de 2000, a gente está conseguindo realizar uma das coisas, integrar o novo grupo de carnavalescos, aonde nós fizemos o Guarací Fejó, que é um dos mais antigos do Carnaval, aonde está passando a experiência para o nosso grupo. E tenho certeza que a nossa escola conseguiu entregar a antiga geração e a nova geração, porque eu comecei como batuqueiro na Vila, em 1980, e hoje vou realizar um dos grandes sonhos da minha vida, que é trazer a minha esposa no Abre Alas, trazer o meu filho no terceiro carro. Só faltou uma coisa, trazer a minha mãe e o meu pai. Muito obrigado, Jorge Sodré, presidente da União da Vila do IAPI, muito emocionado, chorando aí nos momentos que antecedem ao desfile da União da Vila do IAPI. Paulo Breto. Ok, já vem aí a União da Vila do IAPI. A 5ª Escola de Samba na Avenida, já já, a União da Vila do IAPI, que vem prometendo. Já tem 200 componentes a mais, para 1.200, hein, para 1.400. Será que pode chegar e brigar pelo título aí, Leandro Maia? Olha, a União da Vila do IAPI, pelo que eu vi no barracão da vila, pelo que eu vi nos modelos, quando estive lá no IAPI, começando com o Guarací Fejó lá no barracão, que ficou do lado da quadra, né? Então, as tardes lá eram de muito trabalho, na quadra da União da Vila do IAPI. E o Guarací me explicou todo o enredo, todo o desfile da Vila do IAPI. E eu tenho certeza que a vila vai entrar neste patamar, né? De disputar aí, para estar de volta aqui no sábado. Tenho absoluta certeza que a vila vai disputar, por exemplo, com a Imperatriz, o direito de estar aqui no sábado. A vila quer voltar. Vai chegar a briscar título aí, depende de mais escolas que vão destilar na noite de hoje. A Restinga, que é a franca favorita, a atual campeã. Mas acho que a vila, se tudo der certo, deve voltar no sábado. Portanto, daqui a pouco, União da Vila do IAPI. E não esqueça, né? Você vai poder rever toda a alegria e a beleza do Carnaval de Porto Alegre nesta quarta-feira de cinzas. O Jornal do Almoço mostra os melhores momentos do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E as emoções do Carnaval aqui na RBS não terminam com o final do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Nesta quinta-feira, dia 9, você vai conhecer os campeões do Carnaval 2000. A apuração começa às três horas da tarde e a RBS TV acompanha ao vivo durante a sua programação. Só livre de informação, Brito. No sábado aconteceu o desfile do Grupo de Acesso lá na Avenida Antônio de Carvalho. E segundo as informações, as favoritas são a Fidalgos e a Salgueiro de Steyn. No domingo aconteceu o desfile do Grupo 1B. Favoritas a União da Tinga, Protegidos. E no ar, Copacabana, Império, Praiana e Embaixadores estão sendo as escolas da preferência do público. Vamos à largada, Júlio César Santos está pintando a IAPI. Aqui antecedendo o desfile, esse grupo aí é a velha guarda da escola. Que completa 20 anos do Carnaval, num momento de concentração, de vibração, com toda a energia para o início do desfile. Viva! 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 A escola que foi vice-campeã do Grupo Especial em 91 e quinta colocada no ano passado. Paulo Brito. Portanto, a União da Vila do IAPI, quinta colocada no desfile do ano passado. Já, já, o puxador Gilson vai trazer a escola para a Avenida. Presidente Jorge Sodré, da União da Vila do IAPI, deve falar também aos componentes que vão sambar aí na Avenida. A escola foi fundada dia 21 de março de 1980. Está completando aí, portanto, 20 anos à União da Vila do IAPI. Está aí a imagem da passarela do samba de Porto Alegre. O Jorge, presidente da União da Vila do IAPI, ele estava falando agora, desde 1980, ele começou como ritmista, ritmista lá da União da Vila do IAPI. Mas ele teve uma experiência como presidente, mas não de uma escola de samba de Porto Alegre. Uma escola de samba da praia do Magistério, a Madalena. Acho que foi a primeira experiência como presidente da escola de samba, de uma escola praiana. Uma escola que se reunia só na época da praia. Praiana, na acepção da palavra. Não é uma escola verde e rosa, mas uma escola de praia. A escola de samba da lena, lá do Magistério, que foi presidida há muito tempo pelo Jorge Sodré. Vamos à concentração, Daniela Conto. Aqui comigo a Fabiola. Ela foi princesa da corte passada do carnaval e agora ela é a madrinha, a rainha da bateria. E aí, Fabiola? Bom, primeiro, boa noite. Posso dizer que eu estou ansiosa, muito nervosa. Não vejo a hora dessa bateria sabatucando pra que eu possa sambar nessa avenida inteira, que tem um público imenso, maravilhoso, que está nos aguardando. E a Fabiola veio com muita garra pra brigar pelo título, não ser apenas uma coadjuvante no carnaval de Porto Alegre. Os integrantes da vila dizem que o samba é maravilhoso, né, realmente? O samba é lindo, é lindo, é lindo. Eu tenho certeza que vai levantar o público em qualquer outro lugar que você vai, toca o samba da Vila do EPI. As pessoas sabem cantar e as pessoas gostam de cantar o Vila do EPI porque ele é muito gostoso. Ok, obrigado, Fabiola. Vamos à dispersão com a repórter Helena Martinho. Helena, enquanto tu estás aí com uma princesa, eu estou aqui ao lado de uma rainha. A rainha da Imperadores, que é a Sharon Menezes, que é também candidata ao Garota Verão da RBS por Porto Alegre 100 clubes. Sharon, como é que foi esse desfile, ainda por cima sendo a rainha da escola? Ai, foi maravilhoso, é meu primeiro ano no carnaval. O primeiro e de muitos agora porque... Ai, não tem palavras pra descrever a emoção que eu senti, o povo todo cantando, ainda mais sendo a rainha, né, onde é bem bastante visado. Só espero que agora o povo esteja todo mundo comigo, torcendo pra trazer o título de Garota Verão pra cá. Agora, sábado, tu vais participar do Garota Verão da RBS. Esse é a Imperadores ficar entre as campeãs. Tu tem desfile em Porto Alegre também. Como é que vai ser ter garra pra tanto desfile num único dia? Com certeza, eu já estou há semanas, semanas já no pique. Agora, Imperador ganhando, eu ganhando, já está maravilhoso também. Tem muita diferença entre a passarela num desfile de Garota Verão com a passarela do samba? Ai, eu acho que não. São duas paixões. Duas paixões, eu gosto das duas, então eu faço com o mesmo amor. Clube, não tem diferença nenhuma. Tá legal, então, Sharon, boa sorte, muito obrigada. E vamos com o Júlio César Santos agora. Na passagem do som aqui na Vila do IAPI, harmonia em família. São dez anos de harmonia. O Gilson, que é o puxador, o Gilmar e o Jefferson, três irmãos. E essa parceria aí de vocês? Essa parceria aí vem dando certo, né? Apesar de a gente ser irmão, a gente tem uma banda junto também, com o Agote da Casa. E a gente está sempre junto, para tudo que der e vier, e vamos lá que a nota 10 vai ser certa. Expectativa para o desfile? Bom, a gente está preparado. Vamos fazer um grande desfile e vamos mostrar que a Vila está aí para brigar para o primeiro. Aí, o Gilson. Outro irmão. É isso aí, a Vila vem bonita. Temos certeza que no sábado nós estaremos aí. Olha, no sábado, segundo lugar, terceiro lugar, para nós já está de bom tamanho. Esse aí é o puxador da Vila do IAPI, tendo como apoio os dois irmãos. O Gilmar e o Jefferson Dornelis. Paulo Brito. Já já, portanto, a união da Vila do IAPI. É a comissão de frente, o carro abre alas. IAPI chegando para a avenida. Antepenúltima Escola de Samba do Grupo Especial. Depois ainda teremos o Estado-Maior da Restinga e unidos da Vila Isabel. Estamos aí com um atraso de quase três horas, hein? Mais 20 minutos, completamos três horas de atraso. Para você ter uma ideia, a união da Vila do IAPI entraria na avenida às três e cinco da manhã. Já vai entrar 15 para 6, aproximadamente. Portanto, é muita diferença. Um atraso que aconteceu devido às dificuldades para os carros alegóricos da primeira escola de samba, unidos de Gravataí. Acadêmicos de Gravataí. Acadêmicos de Gravataí. Tiveram algumas dificuldades com os carros. As tribos que desfilaram também no começo da noite, atrasaram. Está aí o desfile das escolas do Grupo Especial com muito atraso. Mas já já, a união da Vila do IAPI na sua telinha. Aliás, a união da Vila, é bom lembrar novamente, eu comentava com o Brito, com o Cláudio Brito há pouco tempo. Na minha concepção, a união da Vila esse ano conseguiu unir o último ao agradável. É bom ter um samba comercial para levar sua escola para a avenida? Claro que é. É bom ter um samba enredo bem descritivo, que conte todo o enredo que a escola se propõe? É verdade. Agora, quando você consegue ter um samba que faz juro ao enredo, é fiel ao enredo, e ao mesmo tempo é um samba comercial, um samba de fácil assiminação, aí as coisas melhoram. Tem aí um samba fiel ao enredo e um samba comercial ao mesmo tempo. Se o samba corresponder à popularidade que ele ganhou, à notoriedade que ele ganhou na cidade durante o pré-carnaval, se corresponder isso na avenida, eu acho que a união da Vila do EPI tem um trunfo na mão para destilar aqui. Um grande trunfo que pode empurrar a evolução, fazer uma bela evolução. Eles já estão falando em segundo e terceiro lugar. A ambição também está junto com a Vila, e se o samba vier, como tem que ver, olha, vai ser bonito de ver a Vila. A ambição que se justifica, Leandro Maio, porque o samba no quesito sem enredo é para tirar 10. E o rendimento dele na avenida, com essa garotada que está aí, comandada pelo Gilson, que é fantástico como puxador, animador de um desfile, além de grande intérprete, vai acontecer repercussão nos outros quesitos. O quesito da harmonia, o quesito da evolução, são quesitos diretamente ligados ao rendimento do samba. Então, isso tudo pode repercutir, confirmando-se, o que se sabe até que visualmente também vem bem o EPI, num bom resultado para ela. Pintando o gruto de guerra, vamos à concentração, Daniel Couto. Muito emocionada a rainha da bateria, Fabiola, no momento em que começam os primeiros gritos de guerra para a largada da União da Vila do EPI. Prefeitura, continua me apoiando, eu quero, é mais, essa é a vila que eu pedi, é Deus. O mestre está rindo, que é o diretor da bateria, é o Itamar seu auxiliar? Já, já, o puxador Gilson. Cada um grito de guerra vai trazer para a Avenida União da Vila do IAPI. Que acabou de ser anunciada oficialmente. Depois da IAPI, Estado-Maior da Restinga. Tida aí como uma das grandes favoritas ao título neste ano 2000. A brigar com o Imperador do Samba, com a Imperatriz Dona Leopoldina. Alô, minha harmonia! Vila! Vamos que vamos! Não tem pra ninguém! Vem comigo! Minha harmonia! Só depende de vocês! Gente! Essa é a vila que eu pedi a Deus! Vamos que vamos! Valeu, Paulinho! É isso aí! Alô, meu talismã, Raí! Esse é o Raí, meu talismã! Eu quero ver essa Avenida! Delirando! Delirando! Delirando, 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 delirando! Delirando! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Amém, que me pende! Minha paixão Soma de samba Ela é Eu quero ouvir Ih, gente Quero mais, quero mais, quero mais Quero muito mais, muito mais Participação discreta do público até agora, hein É verdade, o público Ainda não se integrou Soma de samba Está vendo agora o samba é que comanda isso aí Magda Porta Estandarte Aí o puxador Gilson Ela é minha paixão Soma de samba Ela é A união Toda a vila Ela é minha paixão Vem comigo, minha harmonia Soma de samba Ela é a união Eu gosto Mas não tem Eu gosto Para confirmar Eu gosto A vila Olha o trem Vem comigo Canta 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 A união da vila do Iap 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 Como sempre, fogos e artifícios Salvando a chegada da escola E agora sim A apresentação da galera na arquibancada É o garotinho da vila do Iap É o garotinho da lismã da escola de samba Lamento Guarari A união da vila do Iap A união da vila do Iap Do amor que não libero como fosse Sobre essa dancinha Sobre essa dancinha Sobre a dancinha Sobre a dancinha Entra com quase três horas de atraso em União, na Vila do IAPI. Entraria na Avenida às 3 e 5 e entra às 10 para as 6 da manhã. Significa a restinha desfileando às 7, até às 8 e até às 9 da manhã, Vila Isabel. Essas escolas já não desfilam no carnaval. Estão todos desfilando na quaresma. A galera acanhadamente se movimentando, recebendo a IAPI na arquibancada. E aí, garotinho, ó. O símbolo da União da Vila do IAPI é um trem. E as cores, o azul, o vermelho e o branco. E as torcidas azul e branco, vermelho e branco, de imperadores e de bambas, podem se integrar ao IAPI porque suas cores estão no IAPI representadas. E o samba fala mais alto. Pode ver que tem torcedor de tudo que é a escola cantando o samba a IAPI. Está aumentando, está aumentando. Augmentação da galera na arquibancada. A arquibancada continua completamente alertada, hein. O sol vai amanhecer realmente nesta quarta-feira de cinzas. Olha só. Esperador e bamba, lava-lado, torcendo em PDAB. E o samba na ponta da liga. Claro. A qualidade se impõe sempre. É bateria. Lamento Guarani é bateria. Mestre Sarrinho. Puxador Gilson. Com a equipe de harmonia, trazendo para a avenida. União da Vila do IAPI. 1.400 componentes na avenida. Sua familiar equipe de harmonia, né. Gilson, Gegé e Gilmar. Tudo irmão. E, entre outras coisas, seguidamente se encontra esses irmãos nos estádios de futebol, vendendo racipilha. E eles integram um grupo, eles têm um grupo, né. Pagode da Casa, o nome do grupo musical deles. Na avenida União da Vila do IAPI, com sobre as árvores de um anjo barroco, recoa o Lamento Guarani. A reunida União da Vila do IAPI chega com 1.400 componentes. 13 alas, presidente Jorge Luiz Sodré dos Santos. A escola foi fundada 21 de março de 1980. Mestre Sarrinho é o diretor da bateria. Carnavalesco são Marco Antônio Pires, Roberto Marques e Sérgio de Tanger. O enredo sobre as asas de um anjo ecoa um Lamento Guarani. Conta a história da redução jesuítica de São Nicolau. A comissão de frente traz um índio como ponteiro da comissão e a coreografia é espanhola. Aí está o grupo de vacinação espanhola, o nome do tema da fantasia. E aí está o grupo da Cadica Morghete. Grupo Paixão Flamenca. São 11 mulheres espanholas e o índio citado pelo Brito, representando a corte de Espanha. As meninas vêm seduzindo o índio e representa a nação Guarani. E por sua vez, ele fica fascinado pela beleza desconhecida. Aparece aí a bateria. Bateria do mestre Sarrinho. Olha a madrinha da bateria. Essa é a Fabiola, rainha da vila do ano passado e princesa do carnaval do ano passado. E olha os olhos, olha os olhos azuis. A união da vila DPI faz uma abordagem crítica. Não fica apenas na descrição do que descobre no enredo. Ela se arrisca a dizer que os índios perderam com a checada dos jesuitas. E que a catequização não foi sempre positiva. Isso é bonito, isso não é um enredo simplesmente que conta uma história. Mas um enredo que faz leitura, releitura e dá mensagem. Uma abordagem arriscada, corajosa, sendo bem feita, dá resultado. Os guaranis, na verdade, nas reduções jesuíticas, eram treinados ou ensinados pelos sábios. E foram perdendo nesse aculturamento o espírito de paz, a proximidade e justamente qualidades que permitiram a aproximação dos espanhóis, que eram jesuitas espanhóis, que estavam aqui nas reduções, justamente as mais significativas características e qualidades dos índios. A porta de entrada para o catequizador foi o seu ponto vulnerável e a transformação que tornou, em nossa última notícia, no desenrolar de enredo, um índio serviu, um índio que dormiu guerreiro e acordou safanão. A dizimação e a pergunta, eu ainda sou índio? Pois bem, e a questão da domingueira, o dia santificado dos cristãos? O ato religioso de renovação permanente da paixão de Cristo, a missa, obrigando o cristão a cumprir religiosamente o domingo como dia sagrado, faz com que o índio perca a sua festa, com que o índio perdesse a sua alegria domingueira, por uma obrigação cristã que lhe foi imposta. Essa é a visão crítica que o enredo da Vila do IAPI apresenta. Ok. Vamos ouvir o samba enredo da União da Vila do IAPI. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Rádio doswachos. Vai, vai. Iain Sara. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Quarenta embarcações, catequizadores, consumiram a bênção. Domingueiro, acordei a sapa, não, era uma do jesuíta, e faz não virei que sou. Eu não virei que sou, mas quero saber, terei de até morrer, se torce o virei certo ou a feijão. Criou-se uma querência, adorando o outro Deus, São Nicolau, a primeira redução, hoje é Domingueiro, a luz da mão de pessoas. Jardim Transão,lenulida que mandou, hoje é Domingueira, o tempo a descansou, Jardim Transão,lenulida que mandou, E elaia, levantaram fronteiras com meus santos, na danança tiraram o meu chão. Foi massacrado, normalmente sem procurador, não, não foi juroso, não, com o Domingueira, voltarei. Renovinho, Renovinho! Renovinho, Renovinho! Renovinho, Renovinho! Qual a sua importância? Quem nos conta é o professor Lopes. A redução de São Nicolau, criada em 1682, ela vai ser a mais populosa de todas. Porque ela chegou a ter 7.751 habitantes. Essa redução tem outra coisa interessante. Quando, em 1750, foi assinado o Tratado de Madri, entre Espanha e Portugal, e por esse tratado, a Espanha ficou dona da região de Sacramento, que Portugal passou a ser dono da região missioneira, e aí começa a revolta dos índios, que não querem ceder as suas terras, o incitador e líder principal da revolta, que é justamente Sepete Arajú, ele começou sublevando essa missão de São Nicolau. Foi a primeira a se revoltar contra os portugueses e espanhóis, contra o Tratado de Madri, juntamente com a missão de São Miguel Arcângelo. Travaram as primeiras lutas contra os demarcadores, e daria o início àquela epopeia heróica, que estaria ligada à fundação do Rio Grande do Sul. Jota Índio toca, jesuíta que mandou, hoje é domingueira, o seu forte sepou, Jota Índio toca, jesuíta que mandou, ele vai ar, demarcaram fronteiras, com o meu sangue, na badância tiraram o meu chão, fui massacrar, com um homem que sem perdão, O samba é perfeito ao dar o recado da visão crítica que a União da Vila de EPI está apresentando. É muito importante, a posição da União da Vila de EPI é de enredo que se engaja numa ideia, e não apenas a descrição de um fato na versão oficial. Parabéns de EPI pela proposta, tomara que consiga desenvolvê-la. No samba já conseguiu. Será que o dia está amanhecendo, céu azul aparecendo já na imagem, e com a chegada da União da Vila de EPI, seis e quatro da manhã, é forte estandarte, Magda. Sobre as asas de um anjo barroco, ecoa um lamento guarani, o samba hereda do Alessandro Adunes, do Leandro Adunes e do Paulo Neves. São os meninos do conjunto Louca Sedução, são dois irmãos e um primo, são os compositores. São outros campeões do samba-enredo, saem, desfilam dos imperadores do samba, são filhos de um consagrado mestre de bateria, dois deles são filhos, um é sobrinho, do consagrado mestre de bateria, Jorge Tarol. E tem uma sorte, uma felicidade para fazerem sambas, sempre dá certo o samba dessa dupla. Esse trio? É um trio, é um primo, tem um Paulinho. Agora, que viagem, que felicidade, meninos, quando eles falam que dormiram guerreiros e acordaram safanão. Que felicidade, que viagem. primeira porta estandarte da União da Vila do Iapei é a Magda dos Santos. é o primeiro ano dela no Iapei. Ela está substituindo uma consagrada porta estandarte, que é a Katia Sherry, que foi residir no norte do país, a Katia Sherry, e ela vem substituindo a Katia Sherry, então, depois de uma passagem marcante pela União da Vila do Iapei. Essa é a função da Magda Santos. Aí está o grupo da Katica, Morghetti, Paixão Flamenca, com a sua coreografia, representando a comissão de frente. É a participação do grupo da Morghetti, da Katica, porque a transposição ao Carnaval se deu maravilhosamente. Outro detalhe sobre a Magda Beatriz, ela é oriunda da escola Copacabana, ela vem da Copacabana, lá do mestre Chiquinho. Aí, fascinação espanhola. A fantasia da porta estandarte, resplendor, é o brilho de quase todas as imagens parrocas, na ideia do Guaracita e Jó. Aí, ala por ala para você na telinha. União da Vila do Iapei. Ante penúltima escola do Grupo Especial da Avenida. A opção de frente, fascinação espanhola abrindo o desfile. Se percebe muito bem a levada forte da bateria, e ao mesmo tempo suave. Eu não consigo compatibilizar essas ideias. Ela é forte no sentido de manter cadência, de manter ritmo. E é suave na execução, se percebe muito trabalho de caixas e taróis. Mesmo que ainda não estejamos com a bateria dentro de nós, mas preste atenção você aí. Sinta como vem naturalmente, conduzindo o samba, o trabalho da bateria de mestre Sarrinho. que em outros anos já foi do próprio Iapei, esteve também lá em Guajuviras, na Guajuviras e Canoas, mas traz maravilhosamente o toque do samba. É constante e muito marcado pelo uso das cordas, da esteira nos taróis. A bateria não vem com aquela marcação agressiva, né? Ela vem com o ritmo bem marcado, o ritmo constante, bem definido, mas ao mesmo tempo vem swingada a bateria. Como é difícil pra mim, como é fácil pra ti, Leandro. Bastava ter dito isso, swingada. Dá vontade de cantar com eles, puta. Exatamente. É lindo o samba. A manhote ao lado aqui, o Neto Fagundi, da esposa, a galderiada aqui, no camarada do seu lado aqui, estão fascinados com a paixão flamenca aí da catica. Muito bonito o trabalho dela. Abre Alas da escola, que sintetiza o símbolo, está ali a locomotiva, e o enredo, né? Falar um pouquinho do Abre Alas, né? O Abre Alas é sobre as asas de um anjo barroco. É o símbolo da escola representado, mas tem o artesanato guaraní, espalhado com uma tora de madeira, todo feito em fibra natural, tem esteira, tem palha, tem vime, tem porongo. Ele tem a cara do índio ali, podem ver. E representa dois momentos em que o samba chama bastante atenção, que é a chegada dos espanhóis, em que ecoa no ar o Lamento Guarani, retratados no Abre Alas. E belas mulheres nas alegorias da União da Vila do Igapeu. E belas mulheres nas alegorias da União da Vila do Igapeu. que quase não virei cristão, do pão, do pão quero saber, que era índio até morrer, e doce e me vencer com a sensão. Criou-se com a querencia, adorando o outro Deus, não me tolão, a primeira redução, hoje é domingueira, o tambor despertou, toca aí de novo, resumindo aquilo doido, hoje é domingueira, o tambor despertou, toca aí de novo, dá uma atenção às meninas do carro, não estão ali apenas como manecas, cantando o samba e rea 2 e 5. Aliás, gostaria de fazer essa referência, no destino anterior dos imperadores do samba, e agora nesta chegada da União da Vila do Igapeu, uma positiva alteração, do comportamento do componente das escolas de samba de Porto Alegre, mais participativos, mais adequados a uma representação de um papel, no contexto do enredo, quando estão no carro alegórico, ainda falta se transportar para as alas que vêm no chão, este mesmo alegre jeito de participar, sambar, comunicar-se com a plateia, brincar com quem está na arquibancada ou no camarote, e a PI vai chegando desse jeito, com essa alegria. Música Música O segundo estandarte é a Cláudia Vargas, a Poquinha. Música O que não é muito usual, logo no começo do desfile, logo atrás do Abre Alas, a velha guarda, antecedendo ainda a participação da porta estandarte, a segunda porta estandarte. Música Os passistas André e Patrícia, mandando ver. É, não, na realidade, eles antecedem a segunda estandarte. Exatamente, não, a velha guarda vem antes do segundo estandarte. Está ali o latão, está ali, o óbvio, aí já estão os passistas, passou ali a jurada, a Tulia Silva. Estão aí os passistas e mais a rainha da bateria, e caminhando para preencherem o buraco, que vai se abrir para a bateria entrar no recuo. Mais um plano aí com a Fabiola, a briga da bateria. Música Passistas, o André e a Patrícia. Música Aumenta aí que a bateria vai chegando próximo ao recuo. O carro som já chegou. Música Música Você viu de novo a Fabiola. E preste atenção no detalhe dessa fantasia de bateria. Que concepção, que trabalho bonito. O índio sonolento, lá está a cabeça dele, vocejando. O espanhol, o padre, catequizador, aí no resto da roupa. Significando, toca índio, toca. Foi Jesuita que mandou. É domingo, mas levanta e vai tocar. Vai lá tocar, vai lá tocar. Pro catequizador, do que ele quer. E logo no segmento que toca, né? A bateria. Nota 10. Música A concepção do Guaracir Peijó, é de que a bateria está mostrando 100 anos de catequismo. E essa expressão deste índio que faz a cabeça da bateria é justamente o grito de lamento, o grito de dor. Eu vejo uma boa aura junto à União da Vila do IAPI. Porque eu estou vendo muita gente que não estava próximo à escola e que faz parte da história dela. Há muito tempo não vinha. E está aí. Davi Caco Rabelo. Caco Rabelo está ao lado, a bateria ao lado do carro som, acompanhando o desfile da Vila. É uma figura importantíssima. Na quadra, a Milton Santos estava presenciando, deve estar estilando também. Bateria no recuo neste momento. Bateristas e passistas avançando para preencherem o claro. A solução não é muito correta. Tem que consertar agora. Lá vem. Agora a Cifre J está ali tentando corrigir. e já está corrigindo. Com uma ala infantil. Já é hora de corrigir este buraco que agora se abre por tempo demasiado. Casal de mestre Salle e porta-bandeira voltaram os poderistas para não deixar o claro aparecer. Tudo bem. É um espaço técnico que foi retomado. Olha, fazia alguns anos que eu não vi o Guaraci destilar. Guaraci vinha terminando o barracão das escolas que ele vinha trabalhando mas não vinha para a avenida. E com surpresa estou vendo aqui o Guaraci que eu vejo agora coordenando a escola. Ele hoje é dirigente da escola. Não é mais um profissional da escola. É dirigente. Está chegando aí o carro. Casa de Palha O Paraíso Essa aula infantil passou aí a fauna do Rio Grande e a casa de Palha O Paraíso que a gente está vendo agora todo feito em Palha ele representará a fauna e a flora. Destaques deste carro o Beto do Bará a Ivone do Chapadã e a Lurixá a Baba Lurixá a Natália que é criadora e o destaque principal deste carro Cleonor Passando rápido o carro Esse carro também está a Jovelina Brum uma figura também tradicional diretora por muito tempo da União da Vila do Guiafei A ala que estava atrás do carro já estava um pouco apertada o carro avançou agora para esse arranca e para arranca e para é normal esse que não seja muito reiterado e nem exageradamente longo por exemplo agora já ficou um pouco de mais mas avança novamente e o buraco lá atrás mas agora é o casal despedido da bandeira que vai surgir é outro espaço técnico que o regulamento autoriza essa ala é a ala missão evangelizadora é a ala São Nicolau fantasias de padres jesuítas são rombolentes masculinos e femininos mas padrão da fantasia padres jesuítas a missão de evangelizar é tratada nessa ala começa a aparecer no vídeo o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira aí está Silvia Regina Barreto e Antônio Ricardo Silveira o chula a fantasia do primeiro casal é o barroco missioneiro momento que já temos dia claro quarta-feira de cinzas já amanheceu é um dia cinzento a notícia atrasou bastante estamos com quase três horas de atraso o desfile das escolas de samba do grupo especial com os problemas que aconteceram no início o desfile vem atrasando bastante é a primeira vez que o chula dança com a Silvia Regina e estão aí já com o primeiro casal bonita fantasia do casal o casal vem amadrinhado ali pela pela Giza porta-bandeira do império da zona norte hoje é domingueira o seu bom despertou porta-se de traco resulita que morreu hoje é domingueira o seu bom despertou porta-se de traco resulita que mandou relaiar tem marcar a fronteira com o meu pai cada noite atiraram o meu chão foi massagrado do ministro tem perdão não, 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 não é justo não como o piqueira volta espere comigo canta comigo generoso espagando aos meus como a bolina de merda volta a volta sobre as asas de um anjo que nasceu aí vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai via de flecha via de flecha vai virar no casal volta-se a gavarani no pé de São Nicolau volta-se a gavarani no pé de São Nicolau vai, vai, vai vai, vai vai, vai via de flecha via de flecha vai virar no casal volta-se a gavarani no pé de São Nicolau mas ecoa ecoa olá meu chão olá meu chão no paraíso no paraíso agora tem marcas só batentes são dois construíram os estragos no guerreiro acordei ela madalena dizimação um é a imagem da avenida para você vamos ver o replay que vamos apresentar porta estandarte porta bandeira no replay a porta bandeira silvira silvira chupa canta estra chupa 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 E a saga Guarani, no velho São Nicolau, Poxa a saga Timó, é nova de radeira aí. Vai, 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 vai. E a flecha, e a flecha vai brilhar, vai, vai, vai. Poxa a saga Guarani, no velho São Nicolau, Ecoa, 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 ecoa. O Lamento, o Lamento, o Guaraní, do Paraíso, O Paraíso, agora tem vatações, As autoras já é possível verificar-se que a pretensão de estar até como eventualmente uma segunda colocada não é possível alcançar e aderir não. Faz um bom desfile, um desfile para ser confrontado com o desfile da Imperatriz Dona Leopoldina, um desfile abaixo do desfile dos operadores, por exemplo, e acho que com melhores possibilidades ainda para a Imperatriz Dona Leopoldina. Vamos deixar rolar um pouco mais, mas... O samba é mais bonito. Vamos cantar de novo, Samba Herredo, da União da Vila do IAPI, na telinha, a letra para você conferir. O Samba Herredo, da União da Vila do IAPI, 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 Conta a saga guaraní, do velho São Nicolás, ecoa, ecoa Oh, lamento, oh, lamento Oh, no paraíso, agora tem quatro ações Catequina dois, consumiram a missão No meio guerreiro, acordei a sarvalhão Pelo amor do jeduíta, e paz não virei cristão Tupã, Tupã quero saber, ele ainda já morreu E doutor milencial, com a tesão Criou-te uma carência, adorando o outro Deus São Nicolás, a primeira decisão hoje é Hoje é domingueira, o seu povo de perdão Corta aí de troca, jeduíta que mandou Hoje é domingueira, o seu povo de perdão Corta aí de troca, jeduíta que mandou Ele vai ar, levantaram ponteiras Com o meu sangue, na galhante atiraram O meu sangue, foi massacrado Do homem de sem perdão Não foi justo não Como o figueira, voltarei Quero ouvir Generou, se espalhando aos tempos Todo amor que não tiveram com o meu povo Sobre as aldas de um anjo, a vila vem aí Vai, 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 vai Dia de flecha, dia de flecha Vou brilhar no carnaval Contra a saga Guarani, do velho São Nicolás Sobre as aldas de um anjo, a vila vem aí Vai, 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 vai Dia de flecha, dia de flecha Vou brilhar no carnaval Contra a saga Guarani, do velho São Nicolás Mas ecoa, ecoa, ecoa O lamento, o lamento O paraíso, o paraíso Agora tem cantações Sabequina dois, possuíram a piscina Com mim guerreiro, acordei a salta Pela mão do jesuíta, mas não virei cristão O pão, o pão eu quero saber Terei-me até morrer E nós se viremos, o artesão Criou-se uma querência Adorando o outro Deus, São Nicolau A primeira redução, hoje é Hoje é domingueira, o tambor desprezou Só saí de pó, resuíta que mandou Hoje é domingueira, o tambor desprezou Só saí de pó, resuíta que mandou E vaiá, e marcaram fronteiras Com o meu sangue, na casa te atiraram Esse é o carro de número 3, reconstrução da redução Jogos Dominicais Aí está uma comissão de frente tradicional da vila Em cima desse carro aí Aquela que habitualmente é a comissão de frente da vila Vem aqui homenageada em cima do carro Porque a escola, devido ao tema Optou por convidar o grupo Paixão Flabenca, da Cadica Morgues Mas nem por isso a comissão de frente Deixaria se vestilar, evidentemente Cair em cima do carro A tradicional comissão de frente da vila Só pra fazer o registro Já passou na frente desse carro aí A ala Vifa Machado Fantasia de zimação do Anderantes Vifa Machado Jax Machado Gente do gondoleiros que faz Cadabal de rua como ninguém O que me deu uma querência Adorando o outro, Deus São Nicolau A primeira rejeição Hoje é Domingueira O seu nome despertou Jota Índio, só Resumida que morreu Hoje é Domingueira O seu nome despertou Jota Índio, só Resumida que morreu Em Raiá Tem marcaram bandeiras Com o meu sangue Na casa se assinaram O meu chão dos massacrados, do homem que sem perdão. Não estou junto, não. Como o que era, voltarei. Canta comigo, canta comigo. Generoso estalendo ao tempo, todo mundo que não tiveram, bom, bom, todas essas das irmãs que lá vem aí, vai, 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 vai. MÚSICA O mestre Sala em Porta Bandeira, União da Vila do IAPI, antepenúltima escola de samba do grupo especial na avenida. Aí nós temos o Vinícius de Souza e a Cristiane Pereira. É mais uma filha do mestre Newton na avenida. Mais uma filhinha do mestre Newton. No Imperadores já passou a filhinha mais nova do mestre Newton. Agora a filhinha mais velha do mestre Newton, estira aqui, bota a bandeira. Música 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 As maianas da União da Vila do IAPI trazem as cores do Rio Grande na fantasia. Interessante, bonito. Elas representam, Brito, no enredo, o Tratado de Madrid. Música Onde acabou resultando a formação do nosso território, da nossa configuração. A definição de tudo. Música Música O samba é maravilhoso, tanto na ideia de animal de filme, de conduzir o de filme, de contar a história, a proposta. Música A evolução foi mais forte no início, agora diminuiu um pouco, não chega a comprometer, mas diminuiu um pouco. E se percebe na bateria uma providência. Música Música O samba é maravilhoso, que é mais energia nos gestos. A marcação segurar mais forte. Música Retomando aquela levada do começo do início. Música E a escola que abriu esses filhos, a acadêmica que estava aí, ainda um patamar abaixo do próprio Grupo Especial. Esse é o carro da guerra, o carro de número 4, Guerra Guaranítica. Destaque central, Alenir, não é Alenir, já mudou o destaque, né? Seria Alenir, não é Alenir. Os soldados desse carro, Marcelo, Edson, João, Cercel, Gerson, Alu e o Dedo. E o destaque central ali seria Alenir, não foi substituído o destaque. O carro da guerra era a acepção da palavra, né? Vem aí, canhões, uma prisão na parte inferior, com presos, prestando gritos de dor. Agora vai acontecer a saída da bateria. E logo depois, a ala do Daniel Borges. Daniel Borges, que é um dos homens do figurino. Agora, saída da bateria do recuo. Essa ala é sempre operação de risco. É. A ala de vergonha ali, a ala do Daniel Borges, foi trancada ali para que a bateria pudesse sair. A grande é a bateria, hein? A ala do Daniel Borges, foi trancada ali para que a bateria pudesse sair. A saída tranquila, sem problemas. Tanto na manutenção da levada da bateria, como no preenchimento dos espaços da evolução. Agora é só andar. A necessidade ainda de movimentar seu carro de som. Lá vai o E.P. O Darlinho recuperou, hein? A levada. Volta a ter uma marcação boa, uma condução forte. Quando eu vejo os acordes do violão, e olham para o carro, só podia ter Luiz Palmeiras. A導inho, a ala do Daniel Borges, é um dos homens do figurinoкамila, que trabalha junto com o Guaraci. A fantasia Renascerei Figueira. Essa é a ala do Bolinha A aurora de uma nova era Muito bonita esta ala que agora vai chegar Com as cores do Rio Grande Fantasia bonita Não, não, foi justo não Como o Figueira voltarei Canta comigo, canta comigo Generou, espalhando ao centro Quando o amor de Deus tivera pouco a pouco Sobre a casa de um anjo, a vila tem raiz Vai, 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 vai Pois a Figueira, 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 Figueira Figueira, 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 Figueira 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 Figueira, Figueira, Figueira Acaba por somar mais possibilidades com a imperatriz. É mais consistente o desfile do Iadri e o confronto com a imperatriz, especialmente no visual, nas fantasias e nas alegorias, especialmente. Esse é o carro de número 5, caúchos, missioneiros. Lilian Borges também está nesse carro, rainha da escola. A Leida Mônica, do Luiz, da Eva, a Kelly e a Odete. Chegando ao fim, o desfile da União da Vila do IAPI. Já com 3 horas de atraso, o desfile das escolas de samba do grupo especial atrasou em cerca de 3 horas, por causa de problemas no início do desfile, até na terça-feira à noite. Isso que estava marcado para as 10 horas da noite atrasou, por causa de problemas nos carros alegóricos, que não conseguiram chegar na escola de samba de Gravataí. Também o desfile das tribos que antecederam, o desfile das escolas do grupo especial atrasou bastante, de formas que estamos acompanhando a União da Vila do IAPI. E ainda falta um desfilar Estado-Maior da Restinga e Unidos da Vila Isabel. A gente vai ao Bom Dia Rio Grande e voltaremos com informações aqui da Pastarela do Samba, onde daqui a pouco tem Estado-Maior da Restinga e Unidos da Vila Isabel na Avenida. Hoje é domingueira, o tambor despertou, torta aí de troca, resuíta que mandou. Hoje é domingueira, o tambor despertou, torta aí de troca, resuíta que mandou. TV.com passa a mostrar imagens ao vivo da Pastarela do Samba de Porto Alegre. Está acontecendo neste momento o finalzinho do desfile da União da Vila do IAPI. Antepenúltima escola a desfilar na Avenida. Vamos pela frente ainda, Estado-Maior da Restinga e Unidos da Vila Isabel. Mas um momento de muita emoção durante a madrugada, foi o desfile da Bambas da Orgia. Bambas da Orgia que pela primeira vez, uma escola de tradição, entrou sem carro alegórico na Avenida, sempre concorreu a títulos. Mas nesta noite entrou sem carro alegórico, acabou perdendo cerca de 10 pontos e acaba com a possibilidade de ser rebaixada neste ano 2000. Estamos aí com quase 3 horas de atraso. O desfile que estava marcado para as 10 horas da noite atrasou bastante. Por problemas nos carros alegóricos da primeira escola de samba do grupo especial de Porto Alegre. O atraso também no desfile das tribos que abriram o carnaval à noite da terça-feira. Cláudio Brito, uma pena, mas o atraso foi grande. Realmente, problemas de estrutura da avenida, dificuldade também de escolas que não se prepararam muito bem, tiveram carros quebrados. Houve a necessidade de que as alegorias para chegar à concentração passassem pela própria pista de desfiles no sentido inverso e as pessoas, inclusive, quebrando aquele encanto do carnaval. Vendo a alegoria desfila vazia de componentes, vazia de destaques, passando pelo desfile, na contramão, sair à concentração, receber o seu complemento e voltar à avenida. Isso transformou bastante. Já temos um atraso que supera há 3 horas. Isso foi ruim para o carnaval de Porto Alegre, muito ruim. E aí aconteceu, e isso aconteceu, que até agora nós estamos com o Leandro da Vila de Fili, faltando Restinga e Vila Isabel. Ok, voltamos ao estúdio do Bom Dia Rio Grande, André Rara. Fernando Azácaro. Está cheia de destaques, tem um time de futebol aí. Ronaldinho, Rodrigo Grau, Guilherme.